Olá, meu nome é Christian e esse vídeo aqui é para ensinar como baixar, instalar e ativar o Proteus 7.6 né A hora que eu vim aqui, eu hospedei lá no Mega Upload, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, é só baixar lá Clica no link aí, espera a contagem lá e baixa Ele vai vir assim ó, compactado em RAR Você clica no botão direito, tem que extrair pra cá E extrair ó, tá aqui Centro dentro da pastinha, tá aqui ó, o instalador e o crack Dentro do crack aqui, da pastinha crack ó, tem a licença e tem os arquivinhos pra você substituir lá depois, que é os crack aqui ó Você vem aqui ó, executa aqui o Proteus 7.6 SP0, executa ele Dá um next aqui Dá um yes Aqui você coloca aqui pra localizar licença no próprio computador, dá um next Não tem licença, você dá um next Ele vai pedir pra você procurar licença no computador, você vem aqui ó, em Blowser for k-file Vai onde ele tá né, no desktop, na pastinha LabCenter Proteus Na pastinha crack Tá aqui ó, sum, ramone, licença, lxk Você seleciona e dá um abrir Apareceu aqui, você vem aqui ó, em install Dá um sim Pra continuar Beleza, instalou Você pode fechar aqui ó Aqui você dá um next Next de novo né, aqui tá o caminho onde ele vai instalar Você dá um next de novo Se você quiser substituir, instalar em outro local, você vem aqui em browser Vou deixar aqui mesmo, vou dar um next Next de novo Next de novo E agora ele vai começar a instalar Beleza, depois que terminou, dá um finish Vai aparecer isso aqui, você fecha aqui ó Antes de abrir o Proteus lá ó Tá aqui ó, antes de abrir ó Você tem que vir aqui de novo na partinha que você extraiu Vim aqui na partinha crack Dentro da partinha CRA, você vem aqui dentro Copia esses dois arquivos aqui, essas duas pastinhas aqui ó E cola lá onde o Proteus foi instalado Vem em meu computador C2. né, onde o Windows está instalado Vem aqui em arquivo de programa Procura a pastinha Lab Center Electronics Dentro da pastinha Proteus 7 Profissional Você vem em qual as duas pastinhas aqui dentro ó Ele vai perguntar se você quer substituir Você coloca sim para todas Beleza, substituiu as pastinhas Se atualiza aqui Se atualiza aqui E já pode executar ele lá ó Tá aqui o Proteus Executa ele Executa ele E ele estava instalado e craqueado O Antivírus aqui Sempre que instala um programa novo e faz isso Tá aí o Proteus Instala ele e craqueado Um programa bom para simulação de circuito eletrônico O download dele eu vou deixar aí na descrição do vídeo Os pd.megaupload Mas qualquer dúvida que tiver aí ó É só comentar no vídeo aí embaixo Que assim que der eu respondo E é isso aí Até mais Tchau